Fazia, geralmente, eu fazia todo ano um check-up. Fazia um check-up da minha situação, mas nunca fiz do estômago. Do estômago eu nunca fiz. Então, sei lá se foi Deus ou o que foi, que estourou essa gastrite que eu tinha, né? Acho que era nervosa. E foram descobrir que eu tinha gás. Porque é uma experiência que tu tá ali, vamos dizer assim, que se não tivesse um médico bom que nem nós temos. E o tratamento, eu seis, sete meses de vida, tchau pra mim. Olha, pra mim no começo foi muito difícil. Tu leva uma pancada no começo. Mas eu como Deus, acho que é tão bom, né? Eu me superei, tenho uma família abençoada que me ajudou. Né? Mulher, filhos. E tô conseguindo a dar a volta. Sabe? Erguei minha cabeça e disse, Deus e o meu médico. E eu vamos reagir e a coisa vai mudar. Tô fazendo quimioterapia, tô fazendo já a terceira. Então, eu acho que eu tô numa mão de um médico muito bom. É um dos melhores médicos. A gente procura Passo Fundo, Porto Alegre. Eu cheguei a Porto Alegre. Não tenho vergonha de dizer. Diz o médico de Porto Alegre, daqui tu vai pra São Paulo, depois tu volta. Vai pra Estados Unidos, tu volta pra Concórdia. O melhor médico tá lá. A gente chega lá, muitas vezes, cabeça meio abaixo, mas sai de lá feliz da vida. Com esperança, ele tem um carinho especial, o pessoal que trabalha dentro da própria clínica, né? É um pessoal... não dá pra dizer assim que não dá 10, tem que dar 20 pra aquele pessoal. Ela é difícil, né? Tem dias que é difícil, a pessoa tem que ter coragem. Primeiro lugar, se agarrar com Deus, ela é difícil, muito difícil. Tem vezes aí que tu não quer comer, tu tem mal-estar, tu tem enjoo, tu quer comer alguma coisinha. A mulher, por exemplo, vai lá fazer pra mim. Não é aquilo que eu quero, a boca não é mais, não tem mais aquele sabor, sabe? Tudo fica sem sal, tudo fica ruim. Então, tu tem de saber administrar. Eu insisto, não me entrego, eu ergo minha cabeça, me agarro com Deus e digo, não, se eu baixar eu vou cair mais. Então, vamos subir. Eu digo assim, ó, só sente na hora que acontecem as coisas. As pessoas que não fazem, que nem eu não fazia, tente de lembrar o que eu tô falando hoje e fazer. Pra amanhã não se arrepender que nem eu me arrependi. Se eu tivesse feito há 4, 5 anos atrás, talvez hoje eu não estaria assim. Entende? Eu só queria saber fazer meios de ano de sangue, da próstata e deu. Estômago tava bom, comia pedra, beleza pura. Então, acho que não, eu tenho que fazer um check-up direitinho. E penso assim, que todo mundo deve se lembrar que a doença é difícil. É muito difícil. As outras coisas não interessam mais, minha filha. Tu pensa na tua vida, vai viver. Mas se Deus te salvar, tu vai viver ali, ó. Agora, quanto existir Deus e o meu médico me atendendo lá, eu tenho muita fé. Que eu vou me orar. Eu vou ficar bem.